Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo e hoje galera é muito especial, vou jogar com o primeiro membro do canal, sim o Diogo Diogo meu parceiro aí, tá no canal desde o inicio aí do canal, desde o inicio aí de Cavaleiros Mano, me ajuda muito ele, ele é administrador lá do grupo do Cavaleiros no Facebook Se você não tá no grupo do Facebook, tá o link aí na descrição, você vai lá, entra e eu vou jogar contra o Diogo aqui Que é o primeiro membro do canal mano, caraca que bravo mano, que bravo Vamos lá né, a equipe dele aí é uma equipe espiritual muito boa, muito boa mesmo, vamos ver aí como é que tá Se você não é membro ainda galera, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e seja membro É, R$4,99 por mês, você ajuda bastante o canal aí Aí muita gente vai falar, ah Léo tem PRP exclusivo contigo, não mano, não tem Eu tô fazendo aqui esse primeiro aqui porque ele foi o primeiro membro Só pra vocês conhecerem esse negócio de membro aí e se inscrever também, beleza? É, cadê, deixa eu ver qual é a equipe que eu vou Eu tô testando uma equipe nova né galera, vocês não podem ver aí que eu tô testando o Ioros na minha equipe Então, vamos que vamos aí, uma equipe com bastante evasão e um ataque muito bom também É, aí galera, se vocês quiserem ser membro, o que que eu ganho Léo sendo membro? Então, não ganha nada mano, não ganha nada, é só ajuda o canal mesmo, beleza? Mas, no chat você ganha algumas coisinhas lá, tipo assim, uma figurinha no chat e também um selo É, coisinha boba, é, mas não tem nada exclusivo não Porque meu público, como eu já falei em alguns vídeos, meu público, meu vídeo vai pra todo público, entendeu? Porque eu sei que tem gente que não tem, é, não tem orçamento pra ser membro, entendeu? Então, vamos que vamos Agora, vamos pra batalha, ele começou de chaca ao chaca defensivo né Eu já vou fazer o que? Trocar pro Seiya Porque aí, o que que vai acontecer? Nossa, ele carregou Essa eu não esperava não Lembrando aí que a partida vai ser melhor de três Se eu ganhar duas, acabou, e se ele ganhar duas, acabou Se cada um ganhar uma, vai até a terceira, beleza? Então, eu acho que ele vai trocar Não trocou Boa Seiya Essa minha equipe aqui, galera, com esses cavaleiros aqui, tem bastante evasão A chance de evasão aumenta Porque o Afrodite tem evasão alta e aumenta a evasão dos cavaleiros O Seiya tem uma evasão ótima e o Ayoros também tem uma evasão ótima E eu acho que agora eu consigo matar ele, vamos ver Ele trocou Na hora, mano Tirou pouquíssimo né, mas É assim mesmo Mas agora uma lapada do Seiya, eu acho que leva o Mu dele, eu acho, vamos ver Opa O Mu completinho aí, o ataque do Mu, vamos ver se vai levar, eu acho que não leva Meu Seiya tá com bastante PV É, não tirou tanto assim Se desse um crítico, talvez eu poderia ficar nervoso ali Talvez poderia levar um crítico Agora o Seiya levou com uma lapada de 180k De crítico muito bom Eu não sei que dia tá sendo postado esse vídeo Eu não sei se eu vou postar hoje, eu não sei, eu vou pensar ainda Então, como que vamos Vou dar uma palha com o Seiya aqui que eu acho que leva, vamos ver E aí o Cosmaio E aí o Cosmaio Mas não sei que vou Então, tá tranquilo Esse posto do Ayurush não vai tanto sangue Igual o Miro, né? Vocês estão acostumados aí com o Miro Que vai sangue completo demais Eu acho que eu vou tentar levar com ceia, hein, mano? Eu acho que eu vou tentar levar com ceia Vamos ver se dá Vamos ver Se você levar um crítico aí Levar não, acertar um crítico Nossa, só eu falar que tava ruim Ih, rapaz, tive sorte Guerra de Mil Dias me ajudou, mano Me ajudou Quase, mano Quase leva Esquiva de novo ceia Só pra ficar bonito Hum, ficar bonito Nada, rapaz Aí agora aqui tá muito tranquilo Porque o Saga dele Não tem como me matar, né, mano? Não tem como É praticamente possível E eu vou levar o Saga dele agora com o Afro É, consegui Então é isso, galera Isso aqui foi a primeira batalha Calma, calma que tem mais uma Calma que tem mais uma, mano Vamos que vamos A primeira batalha aí contra o membro do canal Primeiro membro do canal Muito obrigado, Diogo Você é brabo Então vamos aí pra segunda batalha aí contra ele É, eu vou inverter um pouquinho a ordem agora dos meus personagens Porque eu sei que ele tá começando de chaca Então eu vou começar de ceia Posso tá ferrado? Posso Mas é aquilo, né, mano? Temos que testar os personagens Temos que fazer várias coisas aí É, então galera Se inscreve no canal aí Dá like Ativa o sininho E se você puder, é claro Seja membro Lembrando que criança Que quer ser membro Não seja, mano Porque às vezes você Tá pegando dinheiro do seu pai Da tua mãe Então não seja membro não Só se o dinheiro for teu Aí tu faz o que tu quiser E primeiro eu vou falar com a tua mãe Que tu vai ser membro Beleza? Então vamos que vamos Pegou ali o O Mu Agora eu meio que Dei um pouquinho de sorte Porque o ceia Mesmo se ele começar com a desvantagem Ele tem a flecha Que leva em um hit Ele deu mole Pode levar ele em um hit Acho que eu vou levar ele em um hit Levei Falei Nunca carregue contra o ceia Ainda mais se você vier de Mu Aí agora o que eu vou fazer Eu vou dar uma flechada nele E o meu ceia Provavelmente vai esquivar Vamos ver Não, dessa vez esquivo não Ó o chaca dele Tá batendo forte Pra defensor Com ataque enorme Bate mais forte que o ceia Porra O ceia com Aí bate mais forte que o ceia Ai ai Mas o ceia também Quando crita, mano Vai igual água ou sangue Igual agora Se der um crítico Talvez eu leve ele Vamos ver Viu o ceia em quem Uriô Uriô Cosma Ó Ó Levou muito Caralho 111k do ceia Com ataque 9 Primeira vez Eita porra Olha o bagulho ficou louco Eu vou Dar um suporte aqui Com o afrodite Ai Ceia foi embora Ceia foi embora Ceia foi guerreiro Nessas batalhas Ceia lutou muito bem Muito bem Ceia Você foi guerreiro Caraca Crítico bonito ali Aí o afrodite Agora vai tirar um sangue legal Sangue bem legal Um sangue bem legal até E o que que eu vou fazer Galera Eu vou tentar matar Com a Ioros Eu vou correr pra ele Vamos ver se dá Esquiva Ioros Tem uma esquiva monstra Caralho Brinca mesmo Léo Brinca mesmo Pra ver se tu não se fode Eu quero ver se o meu A Ioros Ó Aqui tá dizendo que tem 39 de poder Com cosmo cheio Eu acho que eu consigo Matar ele Primeiro tem ganhar na guerra Né Acho que eu ganhei Putz 988 Vamos lá Ioros 100k Certinho Foi que foi Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje O primeiro vídeo aí Contra membros Contra um membro aí O único membro do canal Mas se você for membro Vai ajudar bastante O Diogo aí Muito obrigado Diogo Ele tá falando Vamos mais uma Mais uma Calma Diogo Agora depois a gente joga mais Muito obrigado aí galera Dá o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E seja membro Se você pode Beleza Tamo junto Valeu E até a próxima Lembrando que o Seia Humilhou né Seia de Sagitário É foda Vocês que falam que o Seia é ruim Tamo junto galera Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima